de Seguridade Unida na forma do artigo 28, primeira parte do regimento interno constataram que o referido projeto dispõe o uso da cannabis para fins medicinais e a distribuição dos medicamentos prescritos à base da planta inteira ou de componentes isolados que contenham em sua fórmula as substâncias cannabidiol e outros demais componentes presentes no extrato interior do cannabis. Ressalta-se que inicialmente a análise sistemática do dispositivo internacionais, nacionais e infralegais demonstram que, em verdade, a imposição ao poder público nacional de adotar as medidas necessárias para o uso medicinal de substâncias do cannabis. Não resta qualquer motivo razoável que impeça a produção e o fornecimento do extrato de cannabis. Além disso, comprovado está que os pacientes possuem o direito de acesso à medicação integral para a garantia de sua saúde e que esse direito é constitucionalmente assegurado. Ademais, foi realizada a audiência pública no dia 29 de outubro nesta Casa Legislativa, com o intuito de discutir o projeto de lei de número 93 de 2021, a fim de somar com o tema abordado. Foi, então, o resultado de uma emenda apresentada e aprovada o projeto de emenda auditiva de número 3 de 2021. Nesse diapasão, segundo a resolução RE de número 40067 da Agência Nacional de Vigilância Nacional, o produto tem sua devida autorização tanto para comercialização de uso e uso, que passa a ser o quarto com esse princípio ativo liberado no país. Poderá ser importado já pronto para o uso e a distribuição e comercialização iniciada em farmácia do agrari, a partir da prescrição médica por meio de receita. A indicação e a forma do uso desse produto são de responsabilidade do médico. O presente projeto está de acordo com o artigo 30 do parágrafo 1º, combinando com o artigo 196 da Constituição Federal, uma vez que é assunto de interesse local e a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. A linda há que frisar que o artigo 269 da lei orgânica como norteador ao município, princípios objetivos em comum com o artigo 196 da CF. Quanto à redação final, o projeto de lei atende ao disposto na lei complementar de número 95,98. Tendo em vista ou acima contada, optamos pela aprovação do projeto de lei ordinário, número 93, barra de 2021. É o parecer, mas com os gozos, 4 de novembro de 2021. Aurelio Barros Ares, Josué Pereira dos Santos, Milton César Alves de Almeida, Aurelio Barros Ares, Victor de Almeida Santos e Milton César Alves de Almeida assinaram esse parecer em conjunto, senhor Presidente. Feito a leitura, então, da lei, do projeto de lei, do parecer em conjunto do projeto de lei de número 93, de 2021, conforme solicitado por vossa excelência. Coloque votação para o direito ordinário de número 93, de 2021. Aqueles que forem favorar, tem mais como o Estado. Aprovado pela unanimidade. Solhecer pelo secretário a fazer a leitura do parecer em conjunto do projeto de lei de número 98, de 2021.